Olha pessoal, aqui o clima está colonial, como o pessoal diz no Crato, né? Está no jeito de ir para nascente. E eu estou no casarão do seu Raimundo Tavares Moreira, que hoje quem toma de conta é a filha dele, Dona Maria. Essa casa fantástica, que foi construída em 1932, ela tem aquela curiosidade do casarão do sítio Cafundó, que é esse alpendrezinho com a madeira tirada artesanalmente. E olha só como está aqui a névoa, a minha dama de branca aqui à esquerda. E a névoa está tomando de conta de tudo. Cara, que fantástico, que vista linda. Então está feito aqui o registro do casarão do seu Raimundo, que hoje é muito bem cuidado pela Dona Maria, filha dele. E, como eu disse, essa casa fica depois do sítio Cafundó, no sentido de quem vai para a Gameleira de São Sebastião, né? É perfeito. O Cariri é um vale realmente encantado. Esse clima sertanejo é único.